Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Vocês me ouvem aí Bom dia Estou esperando aqui nossa convidada solicitar aqui a participação na nossa live, tá? Ingrid, está por aí, né? Já Oi, Sibeli Ingrid Pode mandar aí a solicitação para a gente começar a bater um papo aqui ao vivo Enquanto nossos convidados vão entrando aí na live, tá? Bom dia, bom dia Início de semana aí, segunda-feira Mês de abril Vamos bater um papo hoje, gente, sobre Alternativas de crédito para os pequenos negócios, tá? Toda segunda-feira a gente tem mantido aqui um contato Um encontro aqui com vocês para a gente falar um pouquinho de crédito, tá? Esse tema, essa temática do crédito Opa Deixa eu só aceitar a Ingrid aqui, tá? Essa temática do crédito é uma das mais procuradas aí nos nossos canais de atendimento Bom dia, Ingrid, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo E vocês todos? Espero que estejam todos bem Legal Você tá em São Paulo, não é isso? Tô, tô em São Paulo Fico em São Paulo Tá em casa, assim como eu, né? Pra sempre, quase Tamo junto Acho que já passou de 25 dias por aí Eita, é isso mesmo Olha, Ingrid, mesmo que virtualmente, né? Seja bem-vinda aí ao Ceará Hoje, Fortaleza, que é a nossa capital Comemora 294 anos Hoje é o aniversário de Fortaleza Olha só, que honra Poder participar da live no aniversário de Fortaleza Eu adoro o Ceará Adoro, adoro, adoro Tenho grandes amigos aí De vez em quando Não com tanta frequência Mas de vez em quando Eu dou uma passada por aí Bacana Ingrid Bart, tá? Ela é do mercado financeiro Ela é da área de fintechs É cofundadora da Linker, né? Trabalhou muito tempo aí No sistema bancário tradicional E hoje também está na diretoria Da Associação Brasileira de Fintechs Que é uma grande parceira do Cebrae aí Em vários estados E nós temos buscado uma aproximação Com a AB Fintechs, viu, Ingrid? E vocês foram muito receptivos aí Ao nosso convite Eu já te agradeço de antemão aí A disponibilidade, tá? Tá bom E a gente vai bater um papo hoje Especial sobre o que são as fintechs E como é que elas podem Beneficiar aí nossos pequenos negócios Nossos pequenos negócios Pequenos empreendedores Que são clientes do Cebrae Que hoje passam por toda essa dificuldade Em função dessa crise econômica Que o Brasil aí vem passando Por conta da pandemia do coronavírus, né? Mas eu queria te fazer Uma primeira Um primeiro questionamento Que eu acho que é bom A gente dar uma nivelada, né? Para depois a gente Ir para aprofundar mais Que é assim O que é mesmo a fintech, né? Acho que muita gente ainda Não sabe direito o que é a fintech, né? Explica para a gente O que é uma fintech E o que é que diferencia ela Por exemplo De um banco tradicional, né? Seja bem-vinda Muito obrigada Bom, novamente Obrigada pelo convite É um prazer estar aqui Tentando ajudar todo mundo Nesse momento Queria reforçar que Está todo mundo junto Eu sou diretora da associação Mas também sou empreendedora Também enfrento os desafios normais De empreender no Brasil E mais especialmente nesse momento Então contem comigo Com a associação Com a minha fintech Acho que demonstrar também esse apoio É super importante Para a gente conseguir superar Superar rápido E ficar mais forte Quando tudo isso passar Bom Vou contar uma história bem rápida Assim A gente tem um sistema financeiro Muito forte Muito grande Só que Ele está ainda concentrado Em cinco grandes bancos Por motivos de economia brasileira Do jeito que a economia brasileira Acabou se desenvolvendo Foi uma economia que sofreu muito Então muitos bancos Foram comprando outros bancos E acabou um sistema Onde tem menos opções Do que outros lugares do mundo O fato é Quando você tem Não tem tanta concorrência A inovação Acaba sendo prejudicada Porque a boa concorrência Traz inovação Traz Acesso a serviços financeiros De uma maneira geral E hoje Infelizmente no Brasil A gente tem Esse número varia de fonte para fonte Mas eu estimo que a gente tenha Aproximadamente 50% Da população brasileira Desbancarizada Então assim Quase metade da população brasileira Não tem acesso a serviços financeiros Simples Como uma conta Como um lugar para colocar o dinheiro E acesso a crédito Então se você não tem acesso A sistema financeiro De uma maneira geral Você não vai conseguir Ter acesso a crédito também E aí pensando muito nisso De maneira super inteligente Inclusive O Banco Central Ele começou A criar mecanismos Para que Empresas Ainda sem licença específica Do Banco Central Pudessem oferecer Produtos e serviços De maneira Reduzida No sentido de Eu não consigo ser Um banco Completamente Completo Com todas as alternativas De um banco tradicional Mas eu consigo ir resolvendo Problemas nichados Problemas pontuais Da população E aí quando eu ganho O que a gente chama De risco sistêmico Quando de fato Eu tenho um tamanho Que justifique Uma licença O Banco Central Fala Bom, agora está na hora De você ter Sua própria licença E tal E aí surgiu-se muito Com essa abertura Que o Banco Central Trouxe O modelo de fintech Que nada mais é Que é uma startup Uma startup É uma empresa Tecnológica Com DNA Super tecnológico E no caso das fintechs Oferece produtos E serviços financeiros Através do ambiente digital E aí nisso Você tem Um mar de possibilidades Mas é super importante Falar que Normalmente As fintechs Começam pequenas Começam nichadas Que a gente chama Então Nem todas as fintechs Vão ser fintechs De crédito Nem todas as fintechs Vão ter uma conta digital Vão se comportar Como um banco digital A gente tem Inúmeros tipos A gente até Na associação Divide por Categorias Verticais Então Hoje a gente tem Uma vertical Muito grande Muito forte Foi uma das primeiras Que a gente teve No Brasil Que são as fintechs De pagamentos Então A gente tem Vários tipos De fintechs De pagamentos Desde conta digital Como eu comentei Com vocês Até Por exemplo Gateway de pagamento Quando você faz Compra online Para você passar Seu cartão Você precisa Lá de um gateway Por trás As próprias Maquininhas Não que toda Maquininha Vai ser uma fintech Mas existem Fintechs Que construíram Seu modelo de negócio Em cima do modelo De adquirência E por aí vai Legal Tem também As fintechs De crédito Como eu falei As fintechs Normalmente Elas começam Muito nichadas Só para contextualizar O linker hoje Que é a minha fintech É uma conta digital Focada em pequenos empreendedores Conta sem custo Eu atendo Todos os empreendedores Eu posso até atender Os empreendedores Que são grandes As grandes empresas Só que hoje O meu portfólio De produtos Ele é mais reduzido Ele foi feito Para pequenas empresas Ele foi feito Para o dia a dia Das pequenas empresas Então É o que acontece Com várias outras fintechs Eu posso Direcionar Minha comunicação Para o meu público Específico Para tentar resolver A dor daquele público Específico Então Também Só para ter Uma noção geral Tem fintech De crédito Para pequenas E médias empresas Tem fintech De crédito Para Revendedoras De Produtos De beleza Por exemplo Tem fintech De crédito Que só trabalha Com empresas Com empresas Que são franqueadas Tem para pessoa física Tem Enfim Tem uma série De tipos De fintechs De crédito E aí você tem que buscar Aquela Que consegue te atender Só para dar um exemplo Tem hoje Uma grande fintech Que ela trabalha Com garantia De casa E carro Só que normalmente Esses empréstimos De garantia De casa E carro São muito vinculados A pessoa física Porque os imóveis E os carros Estão O nome Da pessoa física Parece Parece que a demanda Para um crédito Com garantia de casa E carro Na pessoa jurídica Está começando a aumentar Mas é só para mostrar A infinidade De modelos Que podem existir Todos eles Cada vez mais Direcionando A solução Para um problema Específico Porque De fato Dar crédito No Brasil Não é trivial Tem risco alto Os custos Envolvidos São altos Então você tem que Tentar diminuir O seu risco Como fintech Ao máximo Porque Diferente Por exemplo De um banco Que se sofrer Por exemplo Um Um atraso Ou então Um não pagamento Ou uma inadimplência Ele consegue absorver Isso muito mais fácil Uma fintech Não necessariamente Ela consegue Nesse nível De inadimplência Conseguir sobreviver Então tem que ter Um cuidado De fato Para ver Quem que você vai Emprestar o dinheiro Se faz sentido E pegar todos esses dados Mas O ponto positivo Da fintech É que Lembra que eu falei Que tem um DNA Tecnológico muito forte Tem Isso significa Que Um Ela consegue chegar Onde muitas vezes Um banco tradicional Não chega Porque Eu não tenho Um espaço físico Normalmente Eu tenho Um aplicativo Eu posso ter Um site E isso É universal Roda no Brasil inteiro Então existe Essa vantagem Também que é super interessante De conseguir acessar Nichos Que os bancos Tradicionais Talvez não conseguissem A outra Vantagem Que eu vejo É o fato De novo De ser tecnológico Eu não preciso Ficar levando Um monte de papel Eu consigo pegar Os dados De comportamento De consumo Dos meus clientes De maneira virtual Também Então hoje Já existem Inúmeras ferramentas Que você pluga Dentro da fintech Que quando você coloca O seu CPF Ou seu CNPJ Eu já sei um monte De coisa sobre você Um monte de coisa Sobre o seu comportamento E dentro de uma fintech Isso é super ágil Isso ajuda muito Então Poxa Por mais que a resposta Da fintech Esteja negativa Com relação ao seu crédito Essa resposta Vai sair muito rápido Então aí você tem A possibilidade De buscar uma nova alternativa E isso é super bacana também E ao contrário Do que muita gente pensa É mais difícil Fraudar Quando você tem Menos pessoas Envolvidas nesse fluxo Se você usa a tecnologia A tecnologia hoje Ela é impessoal Então não é uma pessoa Analisando seus documentos E não é uma pessoa Não, tudo isso Já é feito De maneira tecnológica Então a possibilidade Essa impessoalidade É muito boa Para a qualidade Desse processo Legal Você falou uma coisa Bem interessante Estava até aqui No nosso radar Como a fintech Ela tem a essência Tecnológica Ela consegue Ser muito ágil E consegue Reduzir a burocracia Com relação A documentação E tudo mais E aí É importantíssimo O que você comentou Mesmo que o cliente Ele receba um não Para aquela sua solicitação Esse não vai ser muito rápido Então ele não vai ficar Muitas vezes Uma semana Duas semanas Esperando uma resposta Que vai ser negativa Ele já pode procurar Outra alternativa De crédito Que se encaixe Na condição dele Nós tivemos Uma pergunta lá atrás Não me lembro Quem foi que perguntou Essa pergunta É recorrente Sempre que a gente Fala de crédito Ela é recorrente E se o cliente Tiver negativado Na pessoa física Por exemplo Se o nome dele Tiver aí Negativado Junto aos órgãos Existe a possibilidade Mesmo assim De ele tomar um crédito Via fintech Ou a fintech É bem rígida Com relação A essa avaliação Porque o risco Se tornaria maior Né? Aham Assim Eu não consigo dizer Para todas as fintechs Se isso é verdade ou não Mas faz parte Sim da análise de crédito Tá? Então Pode ser que a fintech Ela não utilize Só a negativação Para te avaliar Ela consiga Ela consiga avaliar Outras coisas também Então seu comportamento De consumo Aham O seu cadastro positivo Muitas vezes Porque Até falando um pouco De um projeto Que é bem recente Hoje a gente Só é avaliado No negativo Então se eu deixo De pagar uma conta E aquilo vai Para o SPC Acabou Sua vida Sua vida financeira Né? Você não consegue nada Em lugar nenhum Só que agora Está vindo um movimento Muito forte Do cadastro positivo Que é considerar também O seu comportamento Positivo de consumo Para te dar O seu rating de crédito Né? Sua avaliação de crédito O que isso significa? Eu Poxa Não consegui pagar Esse mês Estou dando exemplo Não consegui pagar Esse mês A conta Do meu celular Mas Eu paguei A de luz Eu paguei A de água Eu paguei No condomínio Eu paguei O aluguel Então Eu paguei Muito mais coisas Do que deixei De pagar coisas Já tem um movimento Para que isso Seja considerado Também Ainda não está Implementado Mas acho Que isso vai ajudar Não só As fintechs Mas todos Os players De mercado financeiro A avaliar melhor O crédito Porque a gente Precisa de mais crédito Principalmente Nesse momento E essa é uma bandeira Que principalmente A associação A gente está levando Muito forte Com o regulador Porque O crédito É uma ferramenta Importantíssima Para o desenvolvimento Econômico Se você não tem Acesso a crédito Você não consegue Desenvolver tão bem Uma economia Você não consegue Alavancar a economia Principalmente Nesse momento De crise A gente tem que Tomar um pouco Mais de risco Para que empresas Não venham A morrer E não Outros Outros fatores Só Então Ainda Sinto Sim Que esse tipo De análise É feita Independente Se é uma fintech Ou é um banco A análise Que eu digo Do score negativo Da negativação Mas eu vejo Que isso está mudando E talvez Agora Nesse momento De crise Seja a hora De fato De implementar Para que as pessoas Elas sejam avaliadas Também pelo seu Comportamento positivo E não só Pelo negativo Legal Tiveram Duas pessoas Que perguntaram Praticamente a mesma coisa Teve uma pergunta Mais atrás Que eu acho que você Já respondeu No início Que as fintechs Elas podem Utilizar carro Ou casa Como uma garantia A maioria Principalmente as que Trabalham com pessoa Física Utilizam Ou casa Ou carro Como garantia Atrelada A confeção do crédito Aí teve uma pergunta Bem interessante As fintechs Nesse momento Primeiro Elas estão Preparadas Para poder Atender Um volume Alto De solicitações Que é o que A gente Espera Que tenha Nesse momento Até porque Está todo mundo Demandando crédito Para capital de giro E segundo Até uma articulação Da própria Associação Que eu tenho visto Aí no site De vocês É como é que As fintechs Elas se integram Aí juntamente Com o governo Para poder operar Esses recursos Que tradicionalmente Têm sido direcionados Para os bancos Será que elas Conseguem atender A demanda E outra Ser parceiro Também do governo Para operar Esse recurso E ter mais dinheiro Em caixa Para poder facilitar A vida Dos nossos pequenos É O momento É um momento Super desafiador De fato Eu tenho conversado Quase todos os dias Com as fintechs De crédito Com muitas fintechs De crédito Há uma predisposição Muito grande Delas de ajudar Então eu vejo Que sim Elas querem Que esse dinheiro Chegue nos pequenos Médios empreendedores Não só nos pequenos Médios Também nas pessoas físicas Mas elas têm Uma limitação Que a gente chama Que é uma limitação Da quantidade de dinheiro Que ela tem Para emprestar Então por exemplo Diferente de uma instituição Financeira Que você consegue emprestar Até duas vezes Seu patrimônio líquido No caso das fintechs Funciona um pouco Diferente E aí sim Tem essa falta Desses recursos Para conseguir emprestar Isso quando eu estou falando Principalmente das fintechs De crédito Que ainda não tem Licença específica Porque o governo Já vem O próprio Banco Central O Conselho Monetário Nacional Já vem Flexibilizando E trazendo Algumas Regras Específicas Para esse momento Que já estão Permitindo Que quem tem Algumas fintechs Que tem licença específica Já conseguem Só que elas Já conseguem emprestar mais Já conseguem ter acesso A recursos do governo Para conseguir emprestar Para a população Só que essas fintechs Elas ainda são Minoria Então a grande maioria Dos fintechs Hoje de crédito Elas ainda não tem Essa licença específica E estão passando por esse momento Que precisa de mais recursos Para emprestar E aí entra a articulação Que a gente está tentando fazer Também via associação A gente mandou Alguns pontos Para o Banco Central Pensando muito Nessas fintechs de crédito Para flexibilizar E trazer mais acesso A recursos Para que as fintechs emprestem Então a gente está Trabalhando nisso Vocês estão super certos Com relação à demanda A demanda está realmente Muito grande Agora a gente precisa Arranjar um jeito De resolver esse problema De acesso mesmo A esses recursos Para conseguir repassar Bacana Deixa eu aproveitar O teu gancho Que a gente falou De demanda Vou só fazer aqui Um merchanzinho Do nosso atendimento Vou deixar aqui Os contatos Dos nossos canais De atendimento O Sebrae Ceará Hoje está 100% Home Office Está 100% Digital Então nós O cliente que quer Conversar sobre crédito Quer conversar sobre Marketing digital Sobre estratégias Ele pode acessar O nosso portal Que é o www.ce.sebrae.com.br Lá tem um chat Que é o Fale com especialista Você vai bater um papo Via chat Com os nossos consultores O cliente pode acessar A central de relacionamento Através do telefone 0800 570 0800 Ou o cliente também Pode entrar em contato Com o Sebrae Através do WhatsApp O número é O DDD é 85 O número é 981390634 Isso é de 8 da manhã Até as 8 da noite A gente está à disposição Para poder conversar Com o cliente Através desses canais De segunda a sexta E no sábado De 9 até as 15 horas Tá bom? Aí assim Acho que uma curiosidade De várias pessoas Também que tem Colocado suas perguntas No nosso bate-papo É saber mais ou menos Qual é a condição média Que as fintechs trabalham Taxa de juros Carência Essas condições gerais Que todo mundo tem dúvida Na hora de tomar o crédito Eu sei que isso varia De uma para a outra Mas no geral Vocês pela associação Como é que vocês Têm visto aí Essas condições Fala um pouquinho Para a gente, Ingrid Assim, realmente É impossível Ter um padrão Porque cada tipo De crédito É um crédito Tem crédito Que tem mais garantia Tem crédito Que tem menos garantia Quando consegue Ter mais garantia Fica mais barato Mesmo, é normal Isso não é segredo Para ninguém O que é importante Falar É o seguinte Não necessariamente A fintech Ela vai ser mais barata Do que um banco tradicional Porque normalmente Ela tem uma estrutura Muito, infinitamente menor Mas, com absoluta certeza Ela vai ser mais rápida Então, é aquele negócio Do dinheiro na linha do tempo Então, se você precisa Mais rápido Talvez vale mais a pena Uma taxa um pouco maior Do que a de uma instituição financeira Isso não é regra Só estou falando Que pode acontecer também Pelo fato assim Eu não quero o dinheiro Mais barato Eu quero o dinheiro Mais rápido Porque você sabe Que numa instituição financeira Você vai demorar dois Às vezes três meses Para essa linha sair Mas, via de regra As condições são melhores mesmo Mais rápido E muito mais tecnológico Como eu falei Às vezes você não precisa Ficar levando Todo aquele caminhão De documento Para comprovar as coisas A fintech Ela já consegue pegar isso De outras maneiras De uma maneira muito rápida O que eu gostaria de te falar E aí é um pedido pessoal mesmo É... Tomem muito cuidado Muito cuidado Muito cuidado É... Hoje as fintechs Fintech mesmo Ela não pede, por exemplo Mil reais Para fazer sua análise de crédito Não existe cobrança Para fazer análise de crédito Eu já vi, infelizmente Algumas pessoas caírem em golpe E nem falava que era fintech Falava que era, sei lá Uma instituição qualquer Que ia emprestar dinheiro Mas para fazer essa análise Precisava pagar dez mil reais Pagar mil reais E a pessoa que já estava Precisando de dinheiro Tinha que sair correndo Atrás disso Para conseguir uma análise de crédito Isso é golpe Então, assim Pedir dinheiro Para fazer análise de crédito Por mais desesperado Que a gente esteja E eu sei que é um momento Super delicado Pede ajuda Pode mandar, de repente E-mail para a associação Perguntando se conhece A associação conhece Procura no Reclame Aqui Se não está no Reclame Aqui também É estranho Porque o problema Não todas Tem que estar lá Mas, assim Poxa, se ela está cobrando Para te analisar Para ter a sua análise de crédito Ela já deve fazer isso Há algum tempo Então, tentem buscar informações Google Redes sociais Todas as redes sociais Instagram Facebook O próprio site da empresa E se tiver com dúvida Não faça Pede ajuda Pede ajuda do Sebrae Da associação Que a gente tenta checar Para ver se de fato É uma empresa séria Ou é alguém oportunista Que está tentando passar um golpe Eu faço questão de falar isso Porque, assim De novo A situação é muito delicada Tem bastante gente Precisando Está numa situação Super complicada E aí, no desespero A gente vai Sendo, às vezes, ingênuo E acreditando nas pessoas Então, busque As instituições De fato Que estão para te ajudar Que são conhecidas Então, até a própria associação Ou outra associação Ou mesmo o Sebrae Importantíssimo O Sebrae está sempre Conversando com a gente Super nosso parceiro A gente está aqui para isso Para deixar o mercado Cada vez melhor De bons players Boas fintechs E que cada vez mais pessoas Tenham acesso a isso De maneira correta De maneira saudável Tá O cliente que está aqui no Ceará Está aqui em Fortaleza No interior do Estado Como é que ele Encontra aí Uma fintech Que ele já possa se relacionar Depois da live Alguém que está assistindo Aqui a nossa live Ele disse assim Rapaz, eu achei bacana Esse negócio Eu vou Eu vou fazer uma consulta Eu vou ver Já que é rápido Eu estou precisando De dinheiro De forma rápida Como é que ele faz Para encontrar Uma fintech Que opere Aqui no Estado do Ceará Ó, como eu falei Grande parte das fintechs Como elas são tecnológicas Elas operam em qualquer lugar Mas para dar pelo menos Uma ajudada No sentido assim Cada dia Tem muita coisa acontecendo Tem muitas fintechs Que existem Mas acho interessante A gente tem um guia Dentro do site da associação Que tem uma lista De várias fintechs Não só de crédito Mas de todas as outras Modalidades Que já é um bom caminho Então, assim Possivelmente a gente Já tem relacionamento Já conhece Então fica mais fácil Começar por lá Mas sempre pesquisando Também na internet Como, de novo São tecnológicas Não importa muito Se elas estão aqui em São Paulo Ou estão aí no Ceará Se ela for tecnológica De fato Ela consegue te atender E eu queria Sabe, dar uma dica importante Também Que me veio agora A gente está falando Muito de crédito Também, né? Mas em momentos como esse Acho que a gente precisa Rever tudo Principalmente quando a gente Fala de finanças pessoais Finanças da empresa E eu queria Falar que tem muita fintech Fazendo muita coisa legal Que vai ajudar a gente Às vezes A nem precisar de crédito Que são as fintechs De gestão As fintechs Das próprias contas digitais Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala Muito de crédito O crédito é super importante Mas bom mesmo É não ter que precisar De crédito E se a gente consegue Se organizar De maneira mais simples E sem gastar dinheiro Por isso Super ajuda, né? Procurem também As fintechs de gestão Tem mais de uma Tanto gestão Para a pessoa física Quanto gestão Para a empresa Muitas delas São gratuitas Então você só começa A pagar Quando você muda O tipo de serviço Que você está usando Mas grande parte É gratuita Procure uma conta Procure uma conta também De repente Tem várias Tanto PF Quanto PJ Que não tem mensalidade Que você reduz O custo de TED Que você Poxa Não tem nenhum tipo De custo recorrente Então Esse momento Ele é um momento especial Para a gente reavaliar Tudo isso Para a gente também Fazer as pazes com o dinheiro Porque A gente vem De uma sociedade Que sofreu muito Com tudo isso Então a gente Às vezes Até tem um pouco De ranço De ficar Lidando com dinheiro Isso não é para mim Eu não entendo E as fintechs Como eu falei Elas são tecnológicas Elas têm para tudo Então Agora Mais do que nunca A gente pode parar Para tentar Analisar Para tentar Reduzir os nossos custos Com isso Para a gente tomar Decisões mais inteligentes E se precisar De crédito Precisar de crédito Em uma situação Muito mais confortável E que a gente saia Desse momento Muito melhor Mais informado E mais organizado Com relação ao dinheiro Muito legal A gente tem falado Muito aí Nas lives Por onde a gente Tem passado E antes Da decisão mesmo De tomar o crédito Você precisa parar E fazer uma avaliação Da situação financeira Da tua empresa Precisa entender O que é que tu tem A pagar Quais são as tuas contas A receber Projetar um fluxo De caixa Levantar essas informações Para responder Duas perguntas básicas A primeira é Será que eu preciso Mesmo Do crédito A segunda é Bom Preciso De quanto Eu preciso Para que você Não pegue Nem a menos Que não vai conseguir Solucionar teu problema E nem pegue dinheiro demais Que depois vai ter dificuldade De pagar Esse financiamento Então é importantíssimo Que o cliente faça Essa avaliação financeira Antes de tomar a decisão É E não é chato Gente É legal Eu sempre brinco É uma brincadeira mesmo Eu sempre falo Gente Eu amo dinheiro Vamos amar dinheiro O problema não é dinheiro Dinheiro é meio Não é fim A gente precisa Aprender a fazer as fases Para Para viver melhor De fato Entendeu Fazer as fases Com dinheiro mesmo E de novo Nem que seja Uma planilha Para controlar Se você não quer Um aplicativo Não tem facilidade Não gostou Não gostou Do modelo Que aquela fintech Apresenta Aquela gestão Faz no caderninho Faz no Excel Mas vamos tentar Cuidar melhor A gente está nesse momento As fintechs vieram Para ajudar Mas acho que depende Também muito Muito da gente Sabe Da gente também Tomar as rédeas Dessa nossa vida financeira Bacana A gente tem aí Feito Algumas lives Para desmistificar Essa questão do crédito Nós já tivemos aqui Conversando Com um banco Grande Que é o Banco do Nordeste É um banco De desenvolvimento Aqui E ele tem hoje Um dos maiores Programas de microcrédito Da América Latina Nós conversamos Semana passada Com o pessoal Das ESC Das empresas Simples de crédito E amanhã Viu Ingrid De amanhã Às 10 da manhã Nós vamos fazer Um encontro virtual De crédito Nós temos Sete Sete ESCs São quatro De Fortaleza Duas da região Metropolitana E uma De Limoeiro do Norte Que vão estar Ofertando Seus produtos E serviços Para os nossos Pequenos Que se inscreveram Através do link Que está divulgado Nosso Instagram Aí eu já queria Já de repente Até a gente Estabelecer Uma parceria futura Que tal a gente Fazer isso também Com um grupo De fintechs Que são associadas A AB Olha aí Quem apareceu Eu tenho uns filhinhos Aqui O que você acha De a gente fazer Um encontro virtual Um pouquinho mais Na frente Com as fintechs E a nossa clientela Também Super top Achei a ideia Genial Olha o meu filho Aqui Já falam Tem nada a ver Com fintechs Mas eles aparecem Tá certo Acho super legal Conta com a gente Nosso apoio institucional Também O que der Para a gente fazer Eu achei a ideia Brilhante Principalmente nesse momento O encontro virtual De crédito O mutirão virtual De crédito Sensacional Pode contar com a gente Sim A gente vai fazer O encontro de crédito Na terça E na quinta-feira Nós vamos colocar Também de forma virtual Frente a frente Quem trabalha Quem está trabalhando Com delivery Restaurantes Padarias Lanchonetes E fornecedores De embalagens Para que eles Possam conversar E fazerem negócios Principalmente aqueles Que ainda não trabalhavam E nós tivemos Uma live Na semana passada Com um consultor Especialista Em marketing digital E ele comentando Que muitas vezes O produto chega Na sua casa Chega rápido Mas chega de uma maneira Inadequada Numa embalagem Que não é legal Então amanhã É crédito E na quinta Nós vamos colocar Esses dois segmentos Para conversar Numa ação Do Sebrae Ceará Para aproximar As empresas E fazer com que Elas tenham Enxerguem aí Oportunidades Mesmo com todo Esse momento de crise Que a gente Que a gente Tem passado Não é? Não, perfeito Com a gente sim Vai ser ótimo Bacana Bacana Então assim A gente já Está quase Caminhando aí Para o final Fala só um pouquinho Para a gente Das Fintechs de crédito Como é que o cliente Acessa elas É todo No ambiente virtual Ou tem alguma Que tem no seu processo Por exemplo Uma visita Em loco Lá na empresa Para saber Se a empresa Existe mesmo Se opera Ou geralmente Isso é tudo digital Em quanto tempo Essa análise de crédito Costuma ficar pronta Para que o cliente Tenha mais agilidade No processo dele? Claro Normalmente É tudo digital Então Não se preocupem Por exemplo Com alguém Entrando em contato Com vocês Eu Sinceramente Desconheço Pelo menos Dentro da associação Fintechs Que você vai Em algum lugar Então normalmente A documentação É toda Por e-mail O aplicativo Tem uma checagem Obviamente Por trás disso Principalmente Por exemplo Aquela que eu falei Que a garantia É casa e carro Eu preciso saber Se de fato Quais são as condições Que esse carro está As condições da casa Se a documentação Disso está correta Então Leve esse tempinho Dessa análise Mas é muito mais rápido Do que a análise De uma instituição Financeira tradicional E Tudo digital Gente Fintech É digital Então Eles tentam manter Tudo isso Nesse ambiente Ou aplicativo Mas grande parte Das vezes Principalmente As fintechs de crédito É muito mais Website Site Que você encontra Normalmente na internet Show de bola Você deu duas dicas Importantíssimas Aqui no nosso bate-papo Primeiro assim Tomem cuidado Se alguém Entra em contato Com você Para lhe ofertar Geralmente é o contrário O cliente Que mantém Contato Com a fintech E a partir daí Inicia o relacionamento E a segunda É nunca Paguem nada Principalmente Para poder fazer Análise do seu crédito São duas dicas Importantíssimas Para tomar cuidado Nesse momento De contato Com as Fintechs Ingrid A gente já está Caminhando para o final Eu queria aí Que você Fizesse as suas Considerações finais Já vamos quase Com quase 40 minutos De live Estamos com 35 minutos De live Queria pedir Tuas considerações finais E novamente Agradecer A tua disponibilidade Em participar Com a gente Desse bate-papo Tão interessante Aqui Bom Eu queria agradecer Mesmo a oportunidade Gente De representar A associação De falar Sobre as fintechs Que é Realmente Um mundo Que eu acredito Muito A gente tem Muitos desafios Para frente Não só Pelo contexto Brasileiro Mas pelo contexto Covid Por tudo que está Acontecendo Eu quero falar Que as fintechs Elas têm que ser Vistas como aliadas Nesse momento mesmo Não só Ao acesso a crédito Mas como eu falei Nessa questão de gestão Acesso a serviços Financeiros mais básicos Bancarização Então a gente está Realmente Acreditando muito Nessa bandeira Eu dedico muito Da minha vida A isso E para tentar De fato Ajudar E trazer Benefícios Para a economia De uma maneira geral Contem com a associação Então também Não sofram Sozinhos Não existem Não existem mais Distâncias Agora Pode pedir de novo Para eu vir Para falar sobre um assunto Que não ficou muito claro Não ficou muito específico Conta com a associação Com o site da associação No site da associação Eu vi que tinha uma pergunta Que não estava encontrando As fintechs É um É um reporte Que a gente fez Então está lá dentro Das abinhas Com o próprio Sebrae Foi um levantamento Que a gente fez De fintechs Ele foi em 2018 Mas tem muita fintech Que existe ainda Felizmente Então é um ótimo caminho Para começar por lá Tem algumas pesquisas Super interessantes Que a gente fez também Com uma grande empresa De consultoria Que dá para estudar Para trazer um pouco Mais de familiaridade Convido também vocês Quem for do PJ Tem o Linker Conhece o Linker Para saber se eu consigo Ajudar vocês também Nesse momento E qualquer dúvida Que vocês tiverem Pode acessar a associação Mandar as perguntas Que a gente vai respondendo Aos poucos Que estamos aqui Para ajudar E para fazer Todo mundo sair dessa Legal Vou só repetir Mais uma vez Como é que nossos Clientes acessam Os canais de atendimento Sebrae Ceará Portal www.ce.sebrae.com.br Coloca lá no chat Do Fale com o Especialista E bate um papo com a gente Nossa central de relacionamento Através do 0800-570-0800 Ou através do WhatsApp O GDD 85 981-39-0800 0634 8139-0634 De segunda A sexta-feira De oito da manhã Às oito da noite E aos sábados De nove da manhã Às três da tarde Ingrid Brigadão aí Novamente Muita gratidão Pela tua presença E o recado Que a gente deixa É que o Sebrae Está cada vez mais perto Lado a lado Com os pequenos negócios O estado do Ceará Em todo o Brasil E contem com a gente Nesse E em todos os momentos Uma ótima semana a todos Que Deus abençoe a todo mundo Brigadão Tchau, tchau, gente Até mais Valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau